Estamos de volta e pra contar a história de um milionário, quer dizer, milionário, ó, entre asco. E aí DJ Naldinho, hoje é dia de maldade, pode avisar os do Blade Rico, porque nós é o terror do falso milionário, nós conta forte pra caralho, nós é dia de maldade. E aí Naldinho, eu sou do tempo de quem pode mais chorar menos, então para cá palhaçada, todo o tempo nessa longa etapa, por isso eu trilho a minha caminhada. Ele importa quem tá duro dorme, tá contando de galho e de cem, fala tanto quem tá duro dorme, mas esses daí é os mais duros que tem, pega a visão. Eu conheço quem tá dormindo e conta forte de verdade, se não for nada eu fiz, os menor tá vendendo pra ele na laje, sentendo essa gastade, tentou compreender meu papo. Quem conta, conta forte, conta forte pra caralho, quem conta, conta forte não vive pagando sapo. Bate pra Europa, no Brasil já tá berrado, para os milhão na conta e não para o investimento, enquanto uns por aí pagam de falso milionário, eu tô escolhendo onde vou aplicar o veto. E pra minha coroa eu dei uma velada as novas, de alto padrão também um novo apartamento. E se eu puxar o extrato, será que guardou uma cota? E se guardou uma cota, cadê seus investimentos? Faço milionário aqui não, nós tamo patrão, guardamo pataco. E se puxar o extrato, é vários milhão, na garagem o foguetão, é mansão de empresário. Faço milionário aqui não, nós tamo patrão, guardamo pataco. E se puxar o extrato, é vários milhão, na garagem o foguetão, e o Naldinho o empresário. Tá bem conhecido nas baladas de São Paulo, mas quem conta conta e não é falso milionário. Está duro, dorme, é mole e fica se pagando, mas mesmo eu dormindo a conta só tá aumentando. E aí Geraldinho, passa a visão pra esses loco, malandro. Ele diz que eu vou no sul, que eu vou brisado e ele maluco. Brinca como pra geral e fala que tem pra gastar. Fala que golpeia o santa e diz que comanda a banca, mas quando é pra saca o placo, o bicho nunca tá lá. O retardado aqui é bandido, perna de alcança a pinico. Se toca, canta a soleira, que hoje sempre é nóis que tá. E no bonde do Naldinho, não gosta do blade rico. É só azul verde, dourado e casa de frente do mar. Tadíssimos acionais, pra mulher tanto faz. Por isso que tem dublê com o dinheiro do pai. Grita e fala que é zika, mas estão enganados. O bonde do Naldinho é o mais enjoado. De BM e Camaro, eu vou querer o soltado. De lá, lá tô trajado, duas loiras do lado. Tô pagando no vento, só pra não deixar raço. Tô pagando no vento, só pra não deixar raço. Cada um no seu quadrado, que nóis tá voando alto. O do blade rico, quem é rico tá ligado. Cada um no seu quadrado, que nóis tá voando alto. O do blade rico, quem é rico tá ligado. O Naldinho tá ligado. Os falso milionário tá foda. Tá bancando tudo com a boca. Tá devendo até a giota. E diz que banca a porra toda. É o bonde do Naldinho, só moleque rico. O terror dos falso milionário. Quando o tronco brecou, o pacote nóis guardou. Porque o Ita nóis tinha amassado. Ele diz que é o Vaco, que conta de placo. E tá com os combão, então. Para de carro, que cê tá devendo pensão. E a BMW que tinha lançado, que comprou lá na Austrnova. Os polícia precoce, se se ferrou, o NP eles levou embora. Tô te ganhando de uns dias, sei da sua fama. É denominado como do blade bacana. Eu sou do bonde do Naldinho, o perigo de São Paulo. Meu mano NK, conta forte pra caralho. MC que é o vinho, conta forte pra caralho. PP da VS, conta forte pra caralho. O meu mano Wig, conta forte pra caralho. O DJ Naldinho. Melhor conteúdo de funk, você só encontra aqui. Youtube.com.br Backd